A dor está tranquilo, só cola quem é envolvido Não sou o crime, eu sou vivido, esse é o artigo e será Sou sujeito homem, assumo que o meu corre Envolve prato e malote, pra elas ourocar Motel cinco estrelas, inclui a hidro e banheira Tem uma taça na beira pra degustar e relaxar Uns falam bobeira, sem saber que a rotineira De segunda domingueira é gozar e gastar Gastar, gastar, e o que que nós faz? Nós faz dinheiro, nós é o trem, nós tá sem freio Nós é o bicho e não o bicheiro, e se não for, nós quem será? Nós é o placo, pra quem preferir é maço Nós é piloto e não braço, nós é outro patamar Nós é o pai, nós faz dinheiro, nós é o trem, nós tá sem freio Nós é o bicho e não o bicheiro, e se não for, nós quem será? Nós é o placo, pra quem preferir é maço Nós é piloto e não braço, nós é outro patamar, nós é o pai